Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial no look que eu estou a usar que é mais uma vez com rosas, que eu adoro mas hoje é mais um rose gold com framboesas e um lábio mate, que eu adoro e eu gostei muito de como ficou este look, por isso decidi recriar para vocês por isso vamos começar Ok, vamos começar pela cara, já até o cabelo para não estar à frente da cara, está um calor de morrer vamos começar por aplicar a base, anyways vou fazer hoje a pele com a EX1 Invisiwear mas hoje em vez de usar a F100, que é a que eu costumo usar vou usar a F200 porque eu já estou um tanto ou quanto bronzeada thank god e vou aplicar com a minha Beauty Blender úmida em toda a minha pele Ok, eu sinto que mesmo assim poderia ter misturado o F200 com o F300 nem acredito que estou a dizer isto, oh meu Deus, estou louca estou extremamente bronzeada para mim claro, eu sei que um F300 não é nada para muita gente mas para mim é muito mas com medo de ficar um bocado escura eu acho que ainda estou um bocadinho nada mais clara do que o tom da minha pele mas eu vou misturar, vou compensar a situação com o bronzer não vale a pena ficar escura demais eu fiquei tal bronzeada mas não quero assim tanto vou corrigir a minha inexistente olheira vou mais iluminar e vou usar o LA Girl Pro Conceal no tom natural na minha pseudo-olheira e vou esbater com a Beauty Blender úmida mais uma vez Ok, agora que eu estou propriamente branca vou fixar toda a cara com o pó translúcido one heck of a blood como sempre e de seguida vou bronzear com o meu Guerlain Terracotta Four Seasons no tom natural brunettes nº3 e aí sim vou voltar a ter a cor que devo ter que tenho, eu tenho-a eu tenho-a, tirei-a mas eu tenho-a let's do this vou usar o Lash Day Elf que é o Candid Coral que é um coral lindíssimo com um bocadinho de brilho bom para o verão, perseguinho, tudo o que se quer vou aplicar nas minhas maçãs de gosto como se estivessem beijadas pelo sol, pelo bronze, pelo laranjinha pelo iluminadito you know? todas aquelas coisas que nós queremos o que eu quero ok, por fim vou usar o iluminador meteoritos da Guerlain não é dos meus favoritos mas eu gosto dele e portanto vou-lhe dar uso hoje e vou fixar toda a minha cara com fixe plus porque está muito, muito calor eu tenho que ser ok, agora que estou aqui mais a próxima chegada vamos começar os olhos ainda não, experimentei o da Milani chega, por acaso chegou hoje eu é que ainda não fui buscar porque normalmente como nunca estou em casa manda as encomendas todas para a casa do meu pai já lá está a minha espera e eu é que ainda não fui lá buscar direi algo no próximo vídeo prometo mas por hoje só por hoje para variar um bocadinho vamos voltar ao Nars Smudge Proof Eye Shadow Base que já ninguém está cansado deste primer tenho a certeza que ninguém está cansado de me ver usar este primer aliás, acho que nunca ninguém me viu usar este primer ah, só agora queria aproveitar já que estamos aqui muito próximos e tenho a certeza absoluta que vocês me estão a ouvir quero pedir já desculpa em avanço eu não sei se isto realmente vai acontecer mas é bem provável que durante o mês de julho portanto este mês eu tenha menos vídeos no canal eu por norma eu não sou uma pessoa muito certa porque os meus vídeos infelizmente não consigo ser porque trabalho muito quem me sabe eu trabalho muito de segunda a sexta trabalho 12 horas por dia é muito tempo e às vezes eu não consigo fazer os vídeos na altura em que quero e portanto neste momento eu não tenho dias para definir para pôr os vídeos no ar no entanto eu tento sempre pôr dois vídeos por semana às vezes podem não ser dois numa semana mas pode ser tipo dois numa semana e meia não costumo passar isso por norma costumo fazer dois por semana ou dois por semana e meia tento sempre fazer dois por semana no mês de julho é capaz se calhar até vou conseguir mas sou capaz de não conseguir pôr dois por semana porque eu tenho a casa em obras ou seja estão-me a mandar a casa toda abaixo basicamente bem, não é toda mas estou a ter grandes obras em casa e há muito brilho constante em casa até vai haver uma altura em que vai deixar de haver água não é bom e portanto eu que já trabalho imenso o tempo que me sobra para gravar vídeos vai ficar um bocado limitado por causa do barulho estrondoso que está a haver aqui em casa e portanto eu vou tentar na mesma gravar os vídeos e pode ser que até consiga mas para o caso de eu não conseguir fazer dois vídeos por semana ou dois por uma semana e meia ou se virem que os meus vídeos estão muito espaçados sabem porquê vamos começar certo? certo ok a primeira sombra que eu vou usar na minha arcada vai ser esta sombrinha da MAC que é um castanho quente avermelhado que é o chamado Swiss Chocolate e vou aplicar na minha arcada e vou aplicar E depois vamos bater Não precisa de fazer uma arcada tão forte Eu faço sempre as arcadas muito fortes Mas isto é em mim, não quer dizer que eu faça assim em toda a gente Depois vou aplicar em toda a minha própria Prálpebra Em toda a minha pálpebra Uma sombra da Colourpop que é com a Kathleen Lights Que é no quad e é chamada Winnie Que é este tipo rose gold mais por rosa E vou aplicar mesmo com o meu dedo que estas sombras São melhores aplicadas que o dedo Também agarro o meu pincel mas com o dedo É outra história Completamente diferente E esta sombra é linda Não se consegue Aguentar A beleza desta sombra É assim qualquer coisa E depois vou pegar outra vez no meu pincel com a sombra da arcada Ou com os restos Não vou pôr mais sombra Eu vou só passar aqui por cima Só para juntar as duas sombras um bocadinho melhor Não vou acrescentar produto Não vou fazer nada de especial Só vou juntar as duas um bocadinho melhor Para que se esbatam melhor uma com a outra Ok, de seguida vou Este look é fácil Vou aplicar outra sombra da Colourpop Peço perdão Mas eu ando assim um bocado numa de experimentar tudo Vou usar também do conjunto da Kathleen Lights Este é o Tom Porter E é assim este arrocheado com um bocadinho brilhantes Não é mate Tem um bocadinho brilhantes Vou aplicar com um pincelzinho achatado Mais preciso Ou em lápis ou o que for Assim só aqui No canto externo Para criar alguma profundidade Mas como ainda tem os brilhantes Ainda vai dar aquele pop de Shining Star Tchau 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 Ok, de seguida vou pegar Vou fazer assim uma coisa meio maluca lá Quem não quiser não precisa de fazer este passo Eu vou fazer porque eu quero puxar mais rosa Vou usar um lápis rosado Arrocheado Na linha d'água Mas não vou carregar muito Só para puxar ainda mais o Arrocheado Arrosado Da situação Este lápis é da Kiko By the way É o Cajal No tom Qual é o teu tom? Diz-me qual é o teu tom? 106 Não vou intensificar Não vai ficar uma coisa louca Mas vai puxar Vai puxar mais o rosa E o roxo Que eu já apliquei no olho Assim muito subtil Quase não se percebe que está lá algo Mas está lá algo diferente De seguida vou aplicar outra vez A sombra Swiss Chocolate Portanto a sombra da nossa arcada Mas vou aplicá-la só na linha das pestañas Embaixo Embaixo só vou aplicar mesmo A sombra da arcada Não Não vou aplicar Nem o rose gold Nem o roxo Vou só aplicar este castanho Da arcada E vou intensificar um bocado Ok De seguida para iluminar aqui o canto interior Vou utilizar a sombra Nylon da MAC Que é a sombra mais reflectiva que eu tenho Acho que é das sombras melhores para iluminar Que existem na história do mundo das sombras Qualquer sombra branca com um bocadinho de reflexo está Eu gosto especialmente da Nylon Não vou exagerar Vou aplicar um bocadinho Só para abrir um bocadinho o olho Para dar um bocadinho de luz E por fim vou aplicar muito, muito rímel Tanto nas pestañas superiores como nas pestañas inferiores Ok, os olhos estão São muito fáceis de se fazer Vou entretanto fazer as chuvas nas celhas Ainda vou aplicar um bocadinho de sombra iluminadora Por baixo da sobrancelha Para limpar um bocado isto Mas primeiro vou fazer as sobrancelhas Eu vou usar outra vez o Goof Proof Brow Pencil da Benefit Eu não estou a gostar deste produto Mas estou a tentar Também o facto das minhas sobrancelhas ainda não terem sido feitas Acho que vai literalmente passar um mês Desde que eu não as fiz Que é uma vergonha Eu sou a primeira a admitir Mas eu não tenho tido tempo E quando tenho tido tempo Sou sincera que tenho querido fazer outras coisas Do que andar a ir para Lisboa para os fiados Fazer as sobrancelhas Eu confesso Mas eu continuo a tentar gostar deste produto Não é o pior Que eu já experimentei Mas não estou mega fã Gosto muito mais do que a brow Muito mais Não estou a adorar Não consigo gostar deste produto? Não consigo Eu sei que elas realmente não têm nada a ver uma com a outra Esta é super elevada e esta não E elas parecem duas lesmas coladas À minha testa Realmente elas não estão no melhor dos estados Não estou gostando do produto O meu querido Anastasia Beverly Hills é muito melhor E por fim Vou usar um batom mate Vou usar o da Jeffree Star Jeffree Star É mate É líquido Este é o tom Gemini Que é o meu bebê mais recente Vou aplicar nos meus lábios E pronto É este o look final Espero que tenham gostado Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar E até ao próximo vídeo